Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora, que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de o nosso coração estar aberto e também estar acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para a meditação da nossa Palavra. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua Palavra, lá na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículos de 29 a 32. Na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Irmãos, os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência deles, assim eles são incrédulos agora em consequência da misericórdia feita a vós, para que eles também mais tarde alcancem por sua vez a misericórdia. Deus encerrou a todos esses homens na desobediência, para usar com todos de misericórdia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, então nós ouvimos neste trecho da Carta de São Paulo aos Romanos, Ele falando acerca que os dons de Deus e o chamado de Deus é irrevogável. Aquilo que Deus te concedeu, e São Paulo está dizendo acerca do dom, dos dons que Deus concedeu aos israelitas, do chamado que Deus concedeu, Deus fez aos israelitas, Deus está falando que aquilo que foi dado aos israelitas não vai ser tirado. A sua eleição não será revogada, porque a palavra de Deus não volta atrás. Quando o Senhor concede uma graça a alguém, Ele não volta atrás nessa graça concedida. Ainda que a gente fique olhando e a gente perceba que aquela pessoa não dá o devido valor à graça que Deus lhe concedeu. E é justamente isto que São Paulo vem dizer para nós, aqui no capítulo 11, nos versículos de 29 a 32. Que tudo aquilo que Deus concede a alguém, Ele não tira, Ele não volta atrás. Deus faz da sua palavra uma palavra reta, que não faz curva. A palavra de Deus tem retidão em si. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convidados a perceber esta característica da palavra de Deus. Mas, além desta percepção, nos atentarmos para outra coisa muito importante, que está também neste trecho que foi lido. A misericórdia de Deus é para todos. A misericórdia de Deus é para todos. Assim como a misericórdia de Deus se derramou sobre os pagãos, que, no fundo, no fundo, somos nós, e a misericórdia de Deus também alcançará os israelitas, os judeus. E se, de alguma maneira, nós bebemos da graça desta comunhão com Deus neste momento da história, por conta da desobediência dos judeus, dos israelitas, vai chegar um momento que eles também beberão desta mesma graça. Por que, padre? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não erra. Aquilo que Ele determina, Ele mantém. E hoje, então, nós temos estas duas palavras fortes para nós. A primeira, Deus não volta atrás. A segunda, Deus tem misericórdia para com todos. E isto, meu irmão, minha irmã, é motivo de alegria para nós. Saiba que tudo o que acontece na sua vida, de uma maneira ou de outra, é um ato de misericórdia de Deus para conosco. E assim, você é convidado a entregar toda a sua vida ao Senhor. E assim, você é convidado a consagrar toda a tua vida, toda a tua história, todo o teu ser. Confiar nesta misericórdia de Deus. Confiar que Ele não volta atrás na graça derramada. Quando Deus determina que a graça caia na tua vida, Deus não volta atrás. Então, não há motivo para ter medo do Senhor. Não há motivo para ficar reticente. Será que Deus vai estar comigo? Será que o Senhor ainda está comigo? Ou, diante de tudo o que eu fiz, Ele me abandonou? O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa para trás. Por isso, meu irmão, hoje, renova a tua fé na promessa de Deus. Nesta promessa, a misericórdia de Deus é para todos. Não desista, não desista de ser de Deus. Não desista de buscar o ensinamento do Senhor para a tua vida. Não desista por medo, não desista por dúvida, não desista por nada. Porque a misericórdia de Deus, neste momento, está sendo derramada na sua vida. Você acredita nisto? Então, creia, meu irmão. Creia, acredite nesta palavra que traz para cada um de nós uma atitude de misericórdia do Pai e uma graça derramada em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Amém.